Amores, hoje é Espaço Oriente, espaço novo em Minas. Espaço novo, loja nova, loja Jadá de B Modas, que está aqui com as peças muito bacanas, vai ter conjuntos, vestidos, a coleção está muito legal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Já vou passar a referência aqui da loja para vocês, já vão deixando aí também um like, se inscrever no canal e bora conferir. Amores, aqui é Rua Oriente. Mostrar um pouquinho aqui, olha, da Rua Oriente. E aqui, olha, Espaço Oriente, tá? Número 139. Aqui eu vou fazer a entrada por esse corredor, para a gente ir lá na loja Jadá de B Modas. Vou fazer a entrada por esse corredor, é facinho de vocês acharem a loja. Continuando aqui, como eu falei para vocês, é Espaço Novo, Espaço Oriente. Muitas lojas legais aqui. Fazendo a entrada por esse corredor, é reto e reto. Chegamos aqui na loja Jadá de B Modas. Olha só, gente. Aqui a loja não tem nome ainda, tá? O espaço é novo, como eu falei para vocês. O box 29. Olha só, a coleção em vestidos de viscolinho, muito legal. Lisos, estampados. Vai ter uns tamanhos legais aí para vocês. Olha só, também vai ter conjuntos, gente. Os conjuntos aqui estão arrasando. Aqueles conjuntos em malha crepe. Olha só, peças muito bacanas. Olha o vestido, gente. Arrasou, né? Coleção nova, loja nova, espaço novo, tudo novo aqui. Olha só, amores. Vestido para o SAIS, que está lindo esse vestido. Muito bonito mesmo. A qualidade, gente, muito boa. Forrado, tá? Tem forro. Olha só, amores. Forradinho. Um comprimento legal. Tamanhos para o SAIS. Quarenta e oito e cinquenta. Alô, amores. De quarenta e cinco reais. Apenas quarenta e cinco reais. Vai ter opções de estampas. As opções de vestidos aqui. Olha só, gente. Esse está muito bonito. Com os detalhes aqui, olha. Os botõezinhos. Manguinha também com elástico. Está muito bonito. Aquele vestido midi em discolinho. Apenas cinquenta reais. Está muito bonito. Os tamanhos. Quarenta e oito e cinquenta. A coleção é para o SAIS. Olha só, gente. Mais opções aqui. Está muito bonito esse. Com a manguinha godezinha. Aqui esse decote V transpassadinho. Com botões. Gente, a qualidade boa em viscolinho. Aqui, olha. Com os botões na frente. Também nesse valor aí legal. De cinquenta reais. Os tamanhos legais também. Agora só. O macacão. Que está show. Esse macacão bem diferenciado. Olha. Com os botões. Olha só aqui. O detalhe aqui, olha. Franzidinho aqui na perna. Valor de cinquenta e cinco reais. Tamanho quarenta e oito. Aos cinquenta. Também. Olha só. Mais opções aqui, gente. A loja é nova. A coleção está muito legal. A coleção aí com qualidade. Em viscolinho. E os preços legais também. Olha só. Esse outro aqui, olha. De alça larga. Com os botões. Cintinho. Com fivela. Com esse barrado aqui. Franzidinho. Também no precinho de cinquenta reais. O outro modelo aqui também, olha. Com opções de cores. Muito legal também. Em viscolinho. Só para focar aqui de pertinho para vocês verem. Olha. Que a qualidade é boa. Tá? Cinquenta reais também. Olha só. Vou focar de pertinho aqui para vocês verem a qualidade. A qualidade está muito bacana aqui da loja. Já dá de bem modas. Outro modelinho aqui também. Alça larga. No tom de liso. Muito legal. Olha só, gente. Qualidade maravilhosa mesmo. Muito boa. A qualidade, tá, gente? Muito boa. A gente procura passar para vocês aí. A qualidade da loja. Para vocês aí ter confiança no que a gente passa. De botõezinhos. Com um cintinho. Também, amores. Nesse valor. De cinquenta reais. Damanhos do quarenta e oito aos cinquenta. Olha só, gente. Esse conjuntinho kimono. Que está com um precinho legal aí para vocês aí. Que revende no Nordeste, gente. Aproveita esse precinho. Três peças. Por trinta e cinco reais. Tá muito legal. Vou mostrar para vocês a quantidade de estampas que ela tem aqui. Olha só, gente. Quantas opções aqui, olha. Do conjuntinho kimono. De estampas. Olha. Esse preto aqui com rosa. Verde. Mais opções aqui, olha. De preto. No tom de vermelho floral. Esse branco. Olha. Mais diferente aqui, olha. Também um floral alaranjado. Rosa. Verde. Gente, tá muito legal as estampas. Tá muito bonita as estampas aqui. E o preço tá muito legal. Tamanho único. Que vai vestir de um quarenta e dois a um quarenta e quatro. Amores. Olha só os conjuntos. Que tá muito bonito. Aqui, olha. Com capuz. Olha. Com capuz. Com zipinho. A qualidade aqui, olha. É da Maia Crepe. Muito boa. Com bolsinho. Tá fofo demais. Olha. Detalhe aqui, olha. Liso na lateral. E o outro, gente. Olha. Com detalhe aqui, olha. De estampa animal print. Também com capuz. Olha só. Com capuz. Muito legal. Aqui o detalhe animal print. Aqui, olha. Muito bacana. Gente, o precinho tá maravilhoso. Quarenta e cinco reais. Apenas quarenta e cinco reais. Amores. Os tamanhos do quarenta e oito ao cinquenta. Pro size, gente. Pro size com esse valor aí de quarenta e cinco reais. Com capuz. Com zipinho. Tá muito legal. Vai ter várias opções de cores, tá? É só, amores. Várias cores do conjunto. Que estão... Gente, estão lindos demais os conjuntos. A qualidade maravilhosa. Olha só o preto aqui com estampa animal print. Ó. Rosé com azul. Cinza com preto, branco. Olha só o verde militar com estampa animal print. Mais rosé aqui, olha. Com azul. Olha só. Marsala, gente. Com azul e branco. Mortarda, olha. Com estampa animal print. Mais tom aqui, olha. De ferrugem. Com detalhe preto e branco. Gente, tá muito bacana aqui os conjuntos. Tamanhos legais do quarenta e oito aos cinquenta. E apenas quarenta e cinco reais. Com várias opções de cores. Olha só, gente. Esse vestido aqui está muito legal, muito bonito. Vai ter várias opções de estampas. Em viscolinho. Olha só quantas estampas lindas, gente. Tá muito bonita aqui as opções de estampa. Olha só. Esse azul aqui, olha. Com bege. Olha só o tom de laranjado. Esse aqui também tá muito bonita. Tamanhos legais aí, amores. Que ela trabalha aqui, olha. Com a coleção plus size. A qualidade maravilhosa aí, olha. Pra vocês. Que revende. A qualidade boa. As estampas muito bonitas. Olha só, amores. Esses aqui, olha. Vai ter muitas opções de cores também, olha. Cores e estampas muito bacana. E pra você comprar aqui na loja, gente. É bem facinho. A partir de quatro pecinhas, você já leva aqui o atacado da loja. Apenas quatro pecinhas, olha. Pode variar as estampas. Pode variar os modelos. Já leva aí no atacadinho aqui da loja. Que tá muito bacana. Preço muito bom, gente. E a qualidade também maravilhosa. Olha só. Quantas opções aqui, olha. De cores. Faz envio por ônibus de excursão. E por transportadora. Amores. A partir de oito pecinhas, ele já envia aí pra vocês por ônibus de excursão. E por transportadora. Aqui é uma loja que tá muito legal. Box 29. No espaço oriente, gente. Loja nova. A qualidade aqui, eu já conferi pra vocês. A qualidade é maravilhosa. Vocês podem confiar aqui na qualidade da loja. Já dá de B Modas. Tá muito legal aqui. A coleção da loja. Amores, a loja é nova. Eles estão aqui sem cartãozinho ainda. Mas eu vou deixar todas as informações aí na telinha. Ok, amores? Ficando por aqui hoje. Deixando aí uma curtida e se inscrevendo no canal. Beijo, beijo.